E esse é um problema forte em Santa Catarina. Nós já melhoramos muito, temos hoje 19% da área urbana do estado com esgoto tratado, daqueles que são atendidos pela CASAM. E nós queremos chegar em 2018 com 50%. É um grande desafio. É uma transformação extraordinária. Esse índice sempre foi ruim aqui no estado. Nós temos um sistema de fossa séptica, de fossas nas residências, mas que não é o modelo ideal, e o certo, o correto e o que tem que ser feito é a coleta e o tratamento do esgoto. E para isso tem um investimento muito voltoso. Então nós estamos investindo pela CASAM 1,7 bilhão de reais. É muito dinheiro. E ontem, agora nós começamos duas obras marcantes. Uma em Curitibanos, quase 40 milhões de reais, com a estação de tratamento para toda a cidade, e a rede parcial para metade da população. E depois, agora na cidade de Concórdia, que é uma outra cidade muito desenvolvida, que tem uma qualidade de vida extraordinária, uma renda per capita muito elevada, uma cidade de referência, mas que apenas 7% da população é feita a coleta e o tratamento do esgoto. E com a nova estação e com a rede, nós vamos chegar a 60% já nessa primeira etapa, e a estação também já é projetada para toda essa rede. Então, lá, nesses dois obras, são cerca de 80 milhões de reais. Nós estamos hoje com 30 obras, praticamente, desse porte sendo feitas ao mesmo tempo.